Claro que a eleição do Lula foi fundamental, porque o Lula tinha essa intuição e essa visão de cooperação com outros países em desenvolvimento, começando pela América do Sul. Para nós era muito claro que era necessário ter uma integração na América do Sul. O que nós estamos vendo é que nós estamos cuidando mais dos nossos vizinhos do que do nosso próprio interesse. A criação, antes dos BRICS, nós criamos o IBAS, que era o Índia-Brasil-África do Sul, que na nossa opinião na época, três grandes democracias, multiétnicas, multiculturais, uma em cada continente do mundo em desenvolvimento. A China e a Rússia, eu estou talvez exagerando um pouquinho, mas só para facilitar, ficaram batendo na porta do IBAS, eles queriam entrar no IBAS. Essa política de independência na América do Sul, a criação dos BRICS, outras atitudes também acabaram irritando um pouco, eu acho, os Estados Unidos.